Oi, crianças, tudo bem? Olha quantos instrumentos musicais! Guitarra Bandeiro Castanholas Agobô Raquete Chupal E até um sino Tudo isso para contar a nossa história Tem gato na tuba Quem escreveu essa história Foi o Braguinho e o Alberto Ribeiro Eles também são músicos Tem gato na tuba De Braguinha e Alberto Ribeiro Todo domingo havia uma banda No coreto do jardim Olha a banda E já de longe A gente ouvia A tuba do serafim Porém, um dia Pintou um gato Na tuba do serafim E o resultado dessa melódia Foi que a tuba tocou assim Bum, 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 tuba do serafim, ao invés de um gato, surgisse um macaco. Como é que será que seria o som? Bum, 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 i-ah-ah, bumbum, bum, 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 i-ah-ah. E se surgisse um pintinho na tuba do serafim? Bum, 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 piu-piu, bum, bururum, bum, bum, piu-piu. E se surgisse um peixinho na tuba do serafim? Bum, 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 blu-blu, bum, 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 blu-blu. E se surgisse uma vaquinha na tuba do serafim? Bum, 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 mu, bum, buru-bum, bum, mu. E um sapo? Bum, 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 uá, uá, bum, bururum, bum, uá, uá. E se surgisse uma minhoca? Minhoca não fala, então ela seria como o sinal de libras. Bum, 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 bururum, bum, bum. Bum, 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 bururum, bum, bum, miau. Gostaram dessa história? Então vamos imitar o som dos animais e quem tiver qualquer instrumento em casa pode fazer bastante barulho. Tchau, crianças. Beijo. Obrigado.